Hello, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Bom, gente, eu vou pedindo desculpas pra vocês porque eu tirei outro siso desse lado e se meu rosto estiver inchado, gente, não tenho o que fazer, não posso deixar vocês sem vídeo. Então vamos assim mesmo, combinado? E hoje estou aqui, gente, pra testar algumas comprinhas lá da 25 de março. Eu não fui na 25, mas eu comprei na loja da 25. A loja Fashion Makeup, que eu sempre falo aqui pra vocês. É uma loja super confiável, que eu sempre compro. Eles é de na Shopee, tem o site deles e tem lá na 25 também a loja física. Comprei alguns produtos porque eu vi alguns lançamentos da Playboy. E aí, gente, você vai olhando no site, você vai achando algumas coisas. Então bora lá! Não fiz vídeo de comprinha, gente, porque assim, não tem muita coisa assim, sabe? Então eu fiz abrindo a caixinha com vocês lá no Instagram. Se você quiser ver, vai lá porque tá super legal. Não tenho base e corretivo pra testar nesse vídeo. Então eu vou usar esses dois aqui, ó. A base da Fuse. A minha na cor café com leite 40. E o corretivo da Ruby Rose Fuse Mood MC50. Pincelzinho da Ruby Rose 3D HD Kabuki. Gente, vocês estão vendo os lançamentos das marcas baratinhas? Nossa! Eu compro um, lança outro. Eu vou lá, compro outro, lança mais outro. Bom, gente, então vamos lá. Vou começar com o primeiro. O primeiro produtinho que a gente vai testar é esse aqui da Anaju. Esse aqui é o pó de contorno chocolate. E, gente, eu nunca mais tinha achado nada dessa marca da Anaju. Eu quero muito testar o blush cintilante deles. Mas não vejo, gente. E quando eu vi esse aqui, eu falei, vou comprar o que tava muito barato. Vou deixar os preços passando aí pra vocês, tá bom? É, tá bom. Achei a embalagem super legal. E a embalagem é grande, gente. Eu achei que fosse um pouquinho menor quando eu vi, assim, né? Esse tom aqui é o chocolate. E não testei, gente, ó. Eu acho que ele vai ficar perfeito na minha pele. Pincelzinho A29 da Macrylan. Vou pegar aqui, ó. Mal esfarela, gente, mas saiu bastante. Minha pele tá úmida. Então, ó, começo aplicando. Adorei o tom, gente. Perfeito na minha pele, assim. Ele não é nem muito quente e nem muito frio. Lógico que ele é mais pro quente, né? O que dá muito certo na minha pele, porque produtos que são muito frios na minha pele não fica muito legal, não, gente. Gente, gostei muito, muito mesmo, assim. O contorno ficou bem natural. Natural, né? Pra vocês verem, né? Minha bochecha de fofão, gente. Olha isso aqui. Ele tem uma corzinha, assim, muito bonita, gente. Sério, o que tá aqui na embalagem é o que fica na pele. Achei isso super legal, assim. Ele pigmenta na medida, mas ele faz construção de camadas. E agora vamos testar no nariz pra ver como que fica. Então, ó, eu venho puxando aqui do olho da sobrancelha e faço uma risca bem retinha. O nariz tá muito seco, gente. Minha pele tá muito seca, assim. Mas ele fica muito bom também pra fazer contorno, gente, do nariz. Às vezes o produto é muito alaranjado e fica estranho, sabe? Eu gosto de já puxar aqui pro olho, assim, ó. Pra ficar uma coisa bem natural. Então, gente, aprovado. Ele foi uns 13 reais. Eu deixei aí passando pra vocês. Mas, gente, o que vocês acharam? Acharam bonito? Gostei bastante. Eu acho que ele tem três cores. O que vocês acharam aprovado? Achei bonito, gente. Bem bonito. Bem o tonzinho que eu gosto. Bom, gente, meu motivo das compras foram esses lançamentos aqui da Playboy, que é a linha Summer The Play. E, assim, gente, confesso que eu tive que abrir por conta do vídeo do Reels lá do Instagram. Então, assim, gente, eu acho que eu me decepcionei, mas vamos lá. Esse é o primeiro tom de blush, ó. Esse aqui é na cor 2. Ele vem 10 gramas. E esse aqui da Anajú também vem 10 gramas, tá bom? E, assim, gente, ele é a coisa mais linda, assim, ó. Esse aqui eu achei lindo, gente. Maravilhoso. Aquele tom, assim, de Barbie, tá vendo, ó? Ó a cintilância dele. O contorno, gente, ele é bem macio, tá? Vou aplicar aqui no braço pra vocês verem. Esse aqui é o contorno, esse aqui é o blush. Ó, gente, que lindo. Fica muito bonito. Esse aqui, comprado com esse, fica bem quente, né? Porque o blush, ele é um tom bem frio, assim, um tom de barbezinha, com brilhos prateados. E aí, minha decepção veio agora, gente, porque eu comprei esse aqui também, Summer The Play. Esse aqui é na cor 4. E, assim, gente, ele não é um blush cintilante, ele é um blush que tem brilho, tá vendo, ó? Ele tem partículas de brilho e eu fiquei chateada, gente, porque não é o que eu gosto, sabe? Eu gosto de cintilância. Mas esse é o produto, ó, ele é bem pigmentado, bem pigmentado mesmo, gente. Olha a diferença disso aqui, é muito diferente. E aí, também comprei, porque eu já tava lá, né, o iluminador dessa mesma linha, esse aqui na cor 2. Ele tinha 4 tons, veio, assim, muito estranho. Não sei se o meu veio errado, não sei o que aconteceu, mas, gente, assim, pelo menos testando, assim, na mão, eu achei que ele não é legal, gente. Ele tem uma textura muito pó, assim, muito pó, que não brilha. Esse aqui é o iluminador, mas, lógico, gente, que eu posso calar minha boca no rosto, tá? Então, assim, isso aqui é as primeiras impressões na mão, sabe? Esse aqui é o iluminador, ó, mais douradinho, mais tom de pele, bege, sabe? Então, assim, esse iluminador aqui me decepcionou na textura. E esse blush aqui, porque ele não tem cintilância, eu achei que ele era cintilante. Mas vamos lá, eu vou aplicar um de cada lado. Vou começar pegando esse aqui, ó, da Playboy, na cor 2. Espelela bastante, mas já estamos acostumados. Minha pele... Uh! Já esperava isso aqui dele, gente. Ele me lembrou bastante um que ele já tem. Depois eu vou pegar pra vocês fazer comparação. Ele até parece um iluminador, sabe? Porque, assim, ele não tem muito fundo de cor, né? Ele é mais a cintilância mesmo. Então, talvez, misturando esses dois, fique legal. Mas, ó, gente, ele tem mais brilho do que fundo de cor, sabe? Aqui, ó... Ai, gente, mas é igual, ó, tá vendo? É idêntico. O brilho dele é bem branco. Então, quando um reflete, acaba que a cor dele não aparece tanto. Porque ele é um rosa bem bebê, sabe? Olhando aqui no espelho, gente, ele não ficou grosseiro. Ele é assim... Gente, é muito iluminado, assim, muito iluminado mesmo. Você tem que gostar disso aqui, porque ele parece um iluminador. E, às vezes, pra quem tem pele mais escura, consiga fazer de iluminação mesmo. E peles mais clarinhas, vai ficar até mais bonito. Vai ficar mais um blush mesmo. Agora, vamos pra esse aqui, que é na cor 4. Eu vou pegar o pincelzinho SC507 da Seven Colors. Ele é muito pigmentado. Então, ó, eu vou com calma. Muito pigmentado, gente. Os dois são muito pigmentados. Mas, cada um na sua intensidade. O legal é que, por mais que você vai pegando, assim, no pincel, com a mão, o brilho continua. Então, isso eu acho legal, sabe? Porque é chato quando o produto vê aquela camada de brilho por cima e depois não mais. Aham. Os brilhinhos que ele tem, gente, fica quase imperceptível na pele. Assim, quase nada, gente. Muito assim, nada. Os brilhinhos, sabe? Que ele realmente tem partículas de brilho dourada. Mas, ó, tá vendo? Ele deu um glowzinho aqui, gente. Bem diferente desse aqui, porque esse aqui parece um iluminador mesmo, gente. Isso aqui é pra quem realmente gosta, assim, da iluminação. Então, se você não gosta, vai nesse aqui, ó. Ele tem um tom de rosa mais escuro. Até porque ele é a última cor. Então, ó, você vê aí qual você prefere, gente. Então, esse aqui até me surpreendeu, porque ele tem um brilhinho no final, sabe? Pode ser a base? Pode ser. Mas a base, ela tá bem mate, assim, na minha pele. Então, eu acredito que seja do blush mesmo. Bem de pertinho pra vocês verem, ó. Eu tô sem primer e meus poros, assim, estão bem controlados. E também, meus produtos, assim, não tão evidenciando o que nem tem, sabe? Não é aquele produto grosso. E desse lado aqui, gente, por mais que ele pareça um iluminador mesmo, eu achei a textura dele bem fininha. Lógico que tudo que tem brilho vai mostrar o que você tem na pele. Então, eu tenho buraquinhos aqui na pele e ele vai evidenciar. É normal. Então, gente, gostei desses dois produtos, sim, viu? Achei bem legal, assim. Nada muito revolucionário do que a gente já viu, né? No mercado baratinho. Mas são produtos legais, sim. E agora, vamos pra minha... Esse iluminador aqui, gente, ó. Não sei, gente. A textura dele, assim, é muito grossa, sabe? Pegar o pincelzinho Mulheres Incríveis 01 da Louis Ancy. Gente, ele é muito grosso, assim, na textura. Eu consigo ver na hora que eu pego, assim, soltou no pincel. Vou começar por esse lado aqui, ó. Como o iluminador faz diferença, né, gente? Traz um glow, assim, pra pele, né? Fica lindo. E eu já entendi a textura dele, gente. Eu entendi porque ele é grosseiro, assim, na textura. Ele tem partículas de brilho, gente. Ele realmente tem algumas partículas. Mas, ó, gente, no rosto ele fica bem bonito. Então, assim, calei minha boca. Tá vendo? Às vezes a gente vê o produto só testando na mão e depois se ferra. Mas, ó, gente, ele é bem bonito na pele. Ele só tem bastante brilho, gente. Então, por isso que quando eu apliquei na mão, assim, e até no braço, ó, ele não brilha tanto, tá vendo? Mas no rosto veio aquele glow bonito. Ele, assim, ele tá com duas camadinhas de produto, tá? Mas eu espero que vocês consigam ver os brilhinhos dele. Mas, ó, iluminador do blush e esse aqui, ó, tem diferença, tá vendo? Então, gente, não vai ser um produto descartável, não. Achei bem legal. E na pele, gente, por mais que ele seja mais grossinho, eu não achei que ele marcou, evidenciou, deixou feio, não. Pra quem não gosta de iluminador, que tem brilho, foge desse aqui, gente, porque você não vai gostar. Como eu não ligo, então eu uso mesmo. Ó, aqui, gente, ele mal fez diferença, porque já era bem iluminado, né? Até ficou demais, gente. Preferia esse lado aqui, ó, que combinou mais, tá vendo? Aqui já era bem iluminado, nem precisava. Ele tem corzinha de fundo, tá, gente? Então, por isso que, às vezes, quase ficou escuro na minha pele, tá? E eu consigo ver o tonzinho dele, principalmente aqui, ó, no meu queixo. Mas, gente, tem quatro cores. Então, gente, aprovado os produtos, viu? Gostei, gostei. Eu tava triste, gente, triste, pensando, putz, gastei meu dinheiro à toa. Porque, gente, uma coisa ruim é você testar produtos ruins, né? Gastar o dinheiro à toa. Por isso que eu estou aqui pra vocês. Bom, gente, quero fazer duas comparações pra vocês. Eu tenho esse blush aqui da minha make, que ele é igualzinho esse da Playboy. Esse aqui é o blush glow na cor 4 também, gente. Ó, pra vocês verem a diferença deles. É, gente, praticamente igual, assim, ó. Vocês conseguem ver os brilhinhos? O da Playboy, na textura, ele é mais macio do que o da minha make. Ó, esse aqui é da Playboy e esse aqui é da minha make. Mas, gente, são muito parecidos, assim. É um tonzinho da cor do rosa que muda. Mas, sério, vocês conseguem ver os brilhos, ó? São muito, muito, muito parecidos, gente. Ó, aqui em cima, aqui, ó, esse borrão é o da minha make. Esse é o da Playboy e esse aqui, ó, que eu coloquei do lado é da minha make. Bem parecido, né, gente? Então, assim, eu poderia ter descartado esse da Playboy. E esse clarinho aqui, ó, eu não sei, gente, mas na hora que eu bati o olho, eu achei que poderia ser parecido, ó, com essa sombrinha aqui, revoada da Playboy. Mas, olhando assim, gente, talvez não seja parecida. Eu vou pegar só essa corzinha aqui, ó, mais clarinha. A textura dos dois, gente, é bem macio, assim, bem macio mesmo. E a cor realmente não parece. Dá pra ver que são bem parecidos na textura, assim, são bem iluminados, né? Ó os dois aqui na minha mão, tá vendo? Esse aqui é o que eu acabei de testar e esse aqui é o mais clarinho, revoada. Vocês acharam, ó? Só muda a cor, né, gente? Bom, gente, o próximo produto que eu vou testar com vocês é essa sombrinha aqui, Nude Metal, da Louis Ansi. Sempre que testar ela, gente, nunca achava na Shopee e eu achei essa cor que eu amo, que é rosa. Essa aqui é na cor 7. E, gente, olha o brilho desse produto aqui. Vamos ver se realmente é tudo isso. Ele vem com esse aplicador aqui, ó, bem grande. Vou passar aqui na minha mão. Uh, gente, que lindo, olha! Bem bonito e parece que ele tem partículas de brilho. Então vamos lá, gente. Vou aplicar na pálpebra toda, tá? A sombrinha. E, gente, vocês sabem, né? Eu adoro sombra líquida. Pra mim é a coisa mais linda que tem, sabe? Olha o brilho disso aqui, gente. Não tem sombra por baixo, né? Então vai ficar meia translúcida mesmo. Mas, gente, tem muito glitter. Tipo, muito, muito, muito glitter. Vou mais esfumadinho assim, ó. O que vocês acharam, gente? Eu achei muito bonito. Ele tem partículas de brilho, assim, roxa, rosa, azul. É muito bonito, gente. Muito, muito, muito bonito. Então, desse lado aqui, eu vou fazer só um côncavozinho assim, ó, com o bronzer. Pra gente selar essa parte. Pra gente ver como que fica. Volto com a sombrinha. E aplico também no olho todo. Gente, eu acho essas sombras tão práticas, tão práticas. Elas dão um efeitão que parece que você ficou horas na maquiagem, sabe? Então, gente, é só uma sombrinha que facilita a sua vida. Esse pincel aqui que eu tô usando é o SC309 da Seven Colors. Ó, uma camadinha pra duas camadas. Tá vendo, ó? A diferença. Espero que vocês consigam ver, ó, os brilhos que tem, gente. Sério, coisa mais linda. Vou deixar um lado com uma camadinha e o outro com dois. Vou dar um tempo aqui pra ver se seca também. Bom, gente. Sim, eu comprei o gloss certo também. Esse aqui é o Diamond Gloss Lip Gloss da Pink 21. Eu queria ter comprado na cor 8, vocês lembram? Olha o brilho. E aí, gente, tava lá, tava, acho que 7, 8, alguma coisa assim. E falei, vou comprar sim, por que não? E, gente, ó o brilho desse produto. Ele parece uma sombra, ó. Tá vendo, ó? Tem muita partícula de brilho. Ai, gente, assim, eu gostei também o outro que eu tenho. Porque ele é um rosa mais quente, sabe? Então, assim, eu adorei. Gente, olha o brilho disso aqui. Meu Deus. Esse aqui, ele é mais translúcido do que o outro que eu testei com vocês. O outro, eu acho que ele é na cor 6. Ele tem mais fundo de cor, mais rosado. Mas, gente, olha o brilho disso aqui. Sério, é surreal, surreal. É muito, muito, muito brilhoso, gente. Olha aqui, ó. Sério, é muito brilhoso. Aprovado, gente. Não sei como eu vou reprovar um produto desse. Meu Deus do céu. Muito brilho. Ele não tem nada metalizado, tá? Ele é ponto de brilho mesmo. Só que esse aqui, ele não tem fundo de cor. Bom, gente, pra gente finalizar, vou testar com vocês essa máscara aqui, ó. Trópico da Ruby Rose. Vocês acreditam que eu nunca testei ela na minha vida? Não! E aí, gente, sempre que eu via... Sabe quando você vai procrastinando? Fala, não, vou comprar agora. Não! E comprei, gente, comprei. Então, essa é a máscara. Acredito que todo mundo aí já testou, menos eu, gente. Mas tudo certo. Máscaras pequenininhas no meu olho dá muito certo. Porque, assim, o olho não é muito grande, né, gente? Ó. Então, ele tem essa cerdinha aqui, ó. Bem pequenininha. E bora lá, gente. Que eu tô muito animada. Muito animada mesmo. Vamos ver se ele deixa os cílios gigantes. Já falei pra vocês. Eita! Nossa, gente. Eu já falei pra vocês, né, que meus cílios são bem retos. Eu não uso Curvex, porque eu tenho medo. Se você tiver algum pra me indicar aqui, por favor, me comentem. Então, tem um aqui da 25 sem marca, gente. Então, às vezes, por isso que eu tenho medo de passar e quebrar meus cílios. Nossa, gente. Que máscara é essa? Ela vem bem encorpada. Eu tenho cílios grandes, mas meus cílios são bem retos, gente. Então, às vezes, não faz diferença nenhuma, sabe? Agora eu sei, porque todo mundo falava dessa máscara, gente. Que coisa mais linda. Gente, olha o up que deu. Olha o up. Chocada, gente. Com uma camada. Normalmente, eu tenho preguiça de passar máscara. Então, eu passo uma camadinha só, às vezes duas. Eu achei tudo. Tudo. Meus cílios é muito reto. Então, imagina quem tem os cílios curvados, sabe? Incrível. Vocês vão ver usando muito isso aqui, gente. Amei, amei, gente. Amei, amei mesmo. Olha o up que deu, gente. Coloquei uma camadinha só. Gente, incrível. Incrível. Aqui, pra mim, que eu vejo pessoalmente, eu vejo bem alongado, assim, sabe? Com bastante textura, assim, nos cílios. Sabe quando dá aquela encorpada? Aqui ela fala que define e alonga. E é o que eu mais gosto, gente. Alongamento pros meus cílios. Então, gente. Se você nunca testou, por favor, teste. Porque é mara, é mara, gente. Gente, e vamos fazer o teste, ó. Vou pegar aqui, ó. Saiu alguns brilhinhos. Aqui tá com duas camadas. Vamos ver nesse aqui. Mas, gente, tá seco, tá? Ó, aqui quase nada também, gente. Então, ela seca na pálpebra, assim, gente, ó. Mara, gente. Eu amo, eu amo. Bom, gente. Achei que esse vídeo ia ser um flopzão. Mas foi, gente. Top. E é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu, gente, me surpreendi. Ó, a pele pra vocês verem, gente. Qual anota pra vocês. Qual vocês gostaram mais. Esse, esse. Me conte tudo. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por cada um de vocês que estão aqui comigo. E até o próximo vídeo. Tchau!